Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Com a Prota, tudo bem? A gente vai aqui começar mais uma aventura, né? Mais um momento de muito aprendizado. E toda vez que a Prota ensina alguma coisa para vocês, a Prota também aprende muita coisa, né? E aqui, ó, nesse movimento de gravar aula para vocês, a Prota está aprendendo muita coisa que a Prota não sabia, né? E isso é muito importante. Então, como a Prota já falou em outras aulas, né? É importante que vocês estejam motivados, que vocês sintam o desejo de aprender. Quem aí está motivado para aprender cada vez mais? A gente nunca para de aprender, né? A gente, ser humano, ele tem a capacidade de aprender, aprender, aprender cada vez mais. Então, vamos lá, primeiro ano, para mais uma aulinha. E a aula de hoje, né? O tema dela é objetos utilizados em nossas atividades diárias. Então, teve na aula anterior, né? Nós vimos que o nosso dia, ele é dividido em partes, né? A gente tem o dia e a noite. E além dessas duas divisões, a gente tem a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. E nós vimos que cada uma dessas, desses momentos do dia, nós desenvolvemos algumas atividades, né? A gente viu que tinha atividades que nós fazíamos pela manhã e que nós não fazíamos à tarde, por exemplo. E tinham atividades que nós fazíamos à tarde que nós não fazíamos à noite, né? Então, ao longo do dia, nós usamos objetos, né? Diferentes e usamos um objeto para cada atividade que a gente realiza, né? Então, por exemplo, uma televisão, a gente está usando agora para assistir a novela, o jornal, o desenho. E também estamos usando para aprender, né? Para assistir às nossas aulas. Um outro objeto, por exemplo, papel higiênico, né? A gente usa o papel higiênico para limpar nosso corpo, né? E também usamos para limpar alguma superfície, né? Que precisa limpar o nariz, né? Ele tem mais de uma função. Mas tem objetos, né? Que a gente consegue só usar para aquilo, né? A lâmpada, por exemplo, a gente só consegue que ela ilumine o ambiente que nós estamos, né? E ao longo do dia nós usamos vários objetos, né? Para desenvolver diversas atividades, tá bom? Então, nossa aula é a aula de número 18 e é uma aula também que envolve matemática e ciências da natureza, porque nós vamos refletir sobre o tamanho dos objetos, sobre o uso desses objetos, né? E como é que a gente deve usar cada um deles, tá certo? Então, para começar, a Pro quer socializar com vocês, ó, essa história, tá bom? Que a Pro vai ler. O nome dessa história é, ó, A Noite e o Dia. Quem escreveu essa história foi Eunice Braudo, né? E quem ilustrou foi Martínez. Então, é um livro que já tem um tempinho, né? Que algumas crianças que já estão grandinhas hoje já conhecem, mas ele é muito legal e a gente consegue observar, né? Lembra que no vídeo anterior a Pro colocou um vídeo em que vocês conseguiam ver o movimento que a Terra faz em torno do Sol e aí acontece o dia, a noite, né? E aí esse livro, ele vem mostrando um pouco para vocês como, o que cada pessoa faz, né? Durante essas fases do dia. Vamos lá, então? Deixa só a Pro mudar aqui a tela que a Pro vai compartilhar para vocês, tá bom? Vou abrir a história. E hoje está tão legal, né? Hoje em dia, que a gente consegue compartilhar os livros de forma digital, né? A Pro não precisa estar aqui com livro para ler realmente, mas a gente consegue ler o livro de uma forma digital. Então, vamos lá, ó. A Noite e o Dia, de Eunice Braudo, certo? E as ilustrações de Martínez. Então, vamos lá. E aí a gente já vê na capa, né? O Sol, a Terra e a Lua, né? Junto com as estrelas, né? Os três estão interligados, né? Estão lá no espaço e eles influenciam na nossa vida, né? Então, vamos ver como é que eles influenciam, como esses astros influenciam em nossa vida, nas atividades que a gente desenvolve ao longo do dia. Então, ó. De maior e de óculos escuros, o planeta Terra toma Sol. Olha só o Sol iluminando a Terra. Toda lá rechuchudinha. Para iluminar o corpo todo, vai girando sem parar, né? A Terra, ó, vai girando. Lembra do vídeo? Que ela vai girando em volta dela mesma e vai girando em volta do Sol. Enquanto ela gira em volta dela mesma, ela faz também esse movimento de girar em torno do Sol. Gira o corpo como pião para o Sol iluminar o Japão. Lembra que a Pró falou das Olimpíadas de Tóquio? Enquanto está iluminando o Japão, a Lua estava aqui, ó, com a gente, né? Estava de noite. Tornar a girar, feito bailarina, para o Sol bater na China. Olha que legal. Enquanto isso, lá atrás, outros povos dormem na noite escura. Enquanto em uma parte do globo terrestre está Sol, no outro é noite, né? Não está iluminado pelo Sol. O que ilumina o céu desses povos agora são os raios da linda Lua. A Terra continua a sua dança para o Japão adormecer. Então, antes estava Sol, girou, né? Fez o giro completo durante o dia e agora é noite. Já chegou a vez do brasileiro amanhecer. Lembra que a Pró falou? Enquanto lá está Sol, aqui está noite. Enquanto aqui está Sol, lá está noite. Noite e dia, noite e dia. Um depois do outro. Sempre vai acontecer. De dia é o Sol, de noite é a Lua. No céu sempre vão aparecer. Só não aparece no dia que não tem Lua no céu, né? Mas a gente sabe que a fase da Lua vai acontecer novamente e ela vai voltar a aparecer. E aí, gostaram da história? Me contem se vocês conseguiram lembrar do vídeo em que a Pró mostrou, né? Para vocês, falando sobre o movimento que a Terra faz, né? De translação, né? Que ela gira. É um nome difícil que vocês vão aprender nas séries mais à frente. Mas a Pró tem que falar, até para vocês ficarem curiosos, para saber mais. E tem alguns desenhos, desenhos da Luna que falam sobre isso. Então, a Terra faz um movimento de rotação, que é aquele que ela gira em torno dela mesma. E de translação, que ela gira em torno do Sol. O que ela gira em torno dela causa isso. O dia e a noite. O que ela gira em torno do Sol, a gente tem as estações do ano, né? Que demoram. Ao longo do ano, vai mudando. Então, ao longo do dia, né? Agora falando do dia, que é o movimento que a Terra faz, né? Que demora 24 horas, né? Demora um dia para a Terra fazer esse movimento. De tão grande que ela é. Então, ao longo do dia, a gente desenvolve algumas atividades, né? E a gente vai agora refletir sobre os objetos que nós usamos para fazer cada uma delas. Tá joia? Então, aqui a Pró. Só relembrando, quem assistiu essa aula, quem não assistiu, volta lá. Vai no YouTube, se você puder. E assiste a aula organizando o melhor tempo. Que lá a Pró explica, né? Quais são as atividades que a gente faz ao longo do dia. Pela manhã, né? O que a gente faz pela manhã? Toma café, escova os dentes, toma banho. Se prepara para ir para a escola, se você estudar de manhã, se você estudar de tarde. Você reserva um tempinho para você estudar, fazer sua atividade, complementar, fazer sua atividade da escola. E você vai brincar um pouquinho. Se você estuda de tarde, ó. O que é que você faz à tarde? Aí, à tarde, você... A gente almoça, a gente tira uma sonequinha, que é tão bom depois do almoço, tirar uma sonequinha. Se você... Tomar um banho, né? Se você estudou de manhã, ou se você estudou de tarde, toma um banho para se arrumar para ir para a escola. Reserva, né? Se você não estudar de tarde, você reserva um tempinho para estudar, né? Revisar o que você estudou de manhã, se você foi para a escola. Então, dá para fazer suas atividades. E à noite, a gente janta, né? Toma um banho fresquinho. Para vestir o pijama, para se preparar, para dormir, né? Descansar, repor as energias para o novo dia, para o dia seguinte. Certo? E aí, ó. Lembrando das tarefas que nós fazemos pela manhã, né? Como a Pró discutiu com vocês na aula passada, organizando melhor o tempo. Nós vimos, né? Que nós fazemos diversas atividades. E para fazer essas atividades, nós precisamos de usar alguns objetivos. como a Pró falou. Então, ó. A gente, para tomar o banho, a gente precisa de quê? O que é isso aí, ó? Um sabonete. Ó, o sabonete. Né? A gente precisa do sabonete para lavar o nosso corpinho e ficar bem cheirosinho. A gente também, para escovar os dentes, né? A gente precisa da escova de dentes e do creme dental, né? Ó, escova de dentes, tá joia? E aí, a Pró colocou o creme dental. E aí, tem diversas marcas, né? Tem creme dental de criança, creme dental para adulto, né? Que arde um pouquinho. E aí, o nome, ó. Creme dental. Aí, tem esse objeto que algumas pessoas usam, né? Geralmente, as meninas que têm um cabelo maior usam, mas tem meninos também que usam esse tipo de escova, ó. Escova de cabelo. Tem também, para tomar o nosso banho, né? Para ficar cheirosinho, a gente usa toalha, né? Ó, toalha. Começa com a letra T. E aí, ó, lembra do LH que a Pró falou? Apareceu aqui de novo, ó. Toalha. Olhar, né? E esse objeto aí que eu tenho certeza que todo mundo usa. O dia todo, o dia todo não, né? Todos os dias, a gente usa esse objeto, que é o papel higiênico, né? Que a gente usa para limpar nosso corpo, né? Limpar uma sujeirinha no nariz, enfim. Deixa eu ver se tem mais algum. Além disso, deixa eu beber uma aguinha. Além disso, ó, a gente toma o nosso café da manhã e a gente usa xícara, né? Usa colher, se for tomar um mingau, se for comer um cuscuz, né? Então, aí a gente usa esses objetos. Então, todos esses aí, a gente usa geralmente, né? Na nossa manhã, para a gente se preparar para ir para a escola. E tem diversos outros, né? Tem o espelho, tem o que mais? O shampoo, para quem vai lavar o cabelo, o condicionador. Tem o pente, né? O que mais? O que mais? O fio dental, né? A Pro usa. As meninas aí que gostam de ir maquiadinhas para a escola, façam batom. O desodorante, né? Para quem já usa. Criança ainda não usa, mas usa um perfuminho, né? Para ficar bem cheirosinho, um talco. Então, tem diversos objetos que nós usamos pela manhã, né? E aí, ó. Nas tarefas da tarde, tem alguns objetos que são semelhantes. Por exemplo, o sabonete, né? Que a gente já está vendo ali. A gente também escova os dentes depois do almoço. Para colocar um prato de macarronada aqui, ó. Que delícia. Aí, depois a gente escova os dentes. Também usa novamente o creme dental, né? A escova, novamente, nós usamos para tirar o cabelo, né? Depois toma banho. Ou tirou uma soneca, o cabelo bagunçou. A toalha também, depois de tomar o banho, a gente usa, né? E usamos, ó. A Pro escreveu o nome macarrão e o papel higiênico. E teve um que apareceu, é diferente, né? Que é um biscoito. Mas a Pro escreveu o nome lanche, né? Porque durante a tarde, né? É comum as crianças lancharem, comer uma fruta, um suco, biscoito, bolo. Então, faz um lanchinho da tarde, né? O intervalo. Depois do almoço, descansa um pouquinho, umas três. Três e meia para quatro horas, faz um lanchinho. Tá joia? Então, vocês viram que tiveram objetos que foram semelhantes, né? Da manhã com a tarde. Será que a noite também tem objetos? Os efeitos da Pro estão aparecendo, dando spoiler para vocês, né? Mas aqui, ó. Na noite, a gente já viu que a gente toma café, né? E a gente toma também café em que momento do dia? Tá? Durante a manhã. Então, durante a manhã, nós tomamos o café da manhã, né? E a noite, nós tomamos o café da noite. E aí, o café da noite pode ser pão, janta, sopa, né? A sobra do almoço, né? A gente come de noite. Ou cachorro quente. Enfim. A gente faz a refeição da noite, né? Tomamos o banho de novo, como a gente falou. Para ficar fresquinho e dormir bem cheirosinho. Escovamos o dente. E é importante que essa atividade, né? A gente faz ao longo do dia. Nem sempre. Às vezes, a gente consegue tomar banho, né? Durante esses três momentos do dia. Mas com o Covid, a gente precisa realmente, toda vez que sair de casa e voltar para casa, a gente tem que tomar esse banho para tirar todas as sujeirinhas e ficar lá no banho, tá bom? A sujeirinha ir embora. Então, aqui é o creme dental de novo, a escova novamente, toalha, né? Papel higiênico. E o dormir, né? Que a gente, eu não coloquei a sonequinha, mas esse, o dormir realmente na parte da noite. E aí, para isso, a gente tem que estar descansado, dar aquela desacelerada, né? Para evitar usar muito o celular perto da hora de dormir, porque senão nosso cérebro vai ficar, ó, querendo ver jogo, querendo ver brincadeira, querendo ficar agitado. E a noite é a hora de nosso cérebro, de nosso corpinho, ó, dar aquela relaxadinha e a gente dormir tranquilo, ter um sono reparador, tá bom? E aí, a Pró colocou aqui algumas atividades, né, que vocês podem fazer em qualquer momento do dia, né? Então, como assistir televisão. Vocês assistem televisão, tenho certeza. Devem estar assistindo agora pela manhã, assistindo a aula, de tarde, de noite, né? Não tem uma hora, um momento para assistir a televisão. Também brincar, né? Quem vai para a escola, vai brincar na escola de uma forma, com mais cuidado. Quem ficar em casa também vai brincar, né? E a Pró colocou bolinha de sabão, porque quem aí nunca brincou de bolinha de sabão em casa, né? A Pró brincava de bolinha de sabão, sabe com o quê? Com o talo do pé de mamão. A Pró tirava o talo e aí fazia, usava como se fosse um canudo. Então, a gente usa criatividade. Eu me lembro de Pró Maria, né, que ela fala de ser criativo. Pois é, tem que usar criatividade. Criança, o que mais sabe é ser criativo, né? E aí inventa várias coisas para brincar. E é estudar, né? A gente pode estudar de manhã, de tarde e de noite, né? Fazer uma revisão, né? Socializar com a mamãe, com o papai, com o irmão. O que foi que aprendeu com a Pró lá na escola? O que foi que aprendeu com a Pró e Anny aqui nas aulas? Então, vocês podem fazer isso. Tanto de manhã, quanto de tarde, quanto de noite. Tá joia? E aí, ó, a Pró no slide anterior, né? Aqueles da manhã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, a gente viu alguns objetos, ó, de uso pessoal. Sabonete, escova de dentes, né? E agora, a Pró quer fazer uma alerta para vocês, tá bom? Os objetos de uso pessoal, de higiene pessoal, o nome já diz pessoal, né? Ou seja, cada pessoa tem que ter o seu, né? Nem a mamãe pode compartilhar com o filhinho, né? Os médicos não indicam. Se não puder, tenta dar um jeitinho de lavar direitinho. Mas o ideal é que cada um tinteia o seu. Então, vamos ver, ó. O sabonete é um objeto de uso pessoal. E aí, pensem um pouquinho na textura do sabonete, né? É uma textura lisa. O que mais? Mas ele não é muito pesado, né? Ele é mais lisinho. Se a gente molhar, ele escorrega da mão. E aí, os médicos, né? Eles recomendam que cada pessoa da casa tenha esse sabonete. Se não for possível, cada um ter o seu. O que a Pró recomenda, né? E os médicos recomendam. É que ao invés de vocês passarem o sabonete direto no corpinho de vocês. Que vocês ensaboem as mãos, né? Passam o sabãozinho na mão. Faz aquela espuminha e vai esfregando o corpo. Não passar o sabonete direto no corpo, tá bom? A escova também é um objeto que os médicos, né? O pessoal da área de saúde, enfermeiro, médico. Eles recomendam que cada um tenha o seu. Porque se uma pessoa tiver com aquele bichinho indesejado no cabelo. Um piolinho que coça, coça, coça. Se uma pessoa da casa tiver, os outros também vão ter. Então, se você não tiver como cada um ter a sua escova. O que a Pró vai sugerir? A pessoa que está com piolinho usou a escova, né? E aí, tem que passar um remedinho para sair o piolinho. Mas, enquanto isso não acontece, não sai totalmente. Antes de outra pessoa usar a escova, né? É ideal que você lave, que a pessoa, né? Que alguém lave essa escova para tirar qualquer bichinho que tenha ficado lá na escova, tá bom? E aí, a outra pessoa pode usar sem perigo. Papel higiênico, né? Na verdade, tem um no banheiro da casa. A gente não vai ter um papel para cada pessoa. Mas tem que ter o cuidado para não sujar o papel higiênico, né? Para guardar esse papel higiênico de uma forma que a gente, ao utilizar, não contamine esse papel. Então, tirar com cuidado, né? Para não contaminar o papel higiênico. Porque outras pessoas vão utilizar, né? E aí, pode passar doenças por meio dele. Certo? Escova de dente. É uma coisa que também é pessoal. Ninguém pode compartilhar com você. É só sua escova, tá bom? E aí, ó. Antes de escovar o dente. Antes de colocar a pasta, né? O creme dental. Lava a escovinha. Os dentistas, eles recomendam trocar a cada três meses a escova. Ou, né? Se sua escova estiver bem escabelada. Às vezes a escova fica toda assim com uns pelinhos, né? Bem bagunçado. Então, se ela já estiver assim. Significa que está na hora de você trocar. Tá joia? Então, outra coisa. Outra dica que eles dão. É vocês não deixarem perto. A escova perto do banheiro. O vaso sanitário. Quando for dar descarga. Dar descarga com a tampa, ó. Fechada. Que é para não respingar nenhuma sujeira de lá de dentro. Isso tudo é para proteger vocês. Tá certo? A saúde. O creme dental. Também é um objeto de higiene pessoal. E aí, nem toda a família consegue um creme dental para todo mundo. Lá na casa da Pronto também não é assim. Mas o que a gente faz? A gente põe a pasta com muito cuidado. E aí, se alguém ficou dodói, ficou gripado. Se alguém teve Covid. O indicado é trocar a pasta de dente. Trocar a escova para que a pessoa não volte a ficar dodói de novo. Certo? E a toalha. O ideal é que cada um tenha a sua toalha bem cheirosinha. Porque se uma pessoa tiver com problema na pele, não passa para o outro. Certo? E aí, se a gente for observando esses objetos, cada um tem as suas características. Tem um objeto como, por exemplo, a toalha. É uma textura macia. A escova de dente tem a parte aqui do cabo dela, que é áspero. É áspero não. Que é duro, rígido. E tem a parte dos pelinhos, que é mais macio. O creme dental, que tem uma textura. Se a gente pegar assim e apertar, é macio por fora. E se a gente botar ele no dedo, ele vai ter uma textura. O creme dental realmente vai ter uma textura pastosa. O papel higiênico é um papel que tem a sua característica própria de um papel. A gente já falou do sabonete. E a escova também tem os dentinhos, as garrinhas, para poder escovar o cabelo. E aí, como a Pró falou, dos objetos de uso pessoal que não podem ser compartilhados, como a escova e a toalha. O ideal é que não sejam compartilhados. Porque se uma pessoa tiver dodói, passa para o outro. Então, tem que ter todo esse cuidado de higiene mesmo. Também na hora de não colocar uma perto da outra, porque pode contaminar também. Então, tem esses cuidados. E aí, outros objetos agora usados. A gente viu na higiene pessoal. E agora a gente vai ver na alimentação. Certo? Nas atividades que a gente faz ao longo do dia. Então, a gente usa o que aí? Olha o copo. Copo. Olha o copo. A gente usa o copo para beber água, suco, café, refrigerante. A xícara também. A gente usa para beber líquidos. O prato, nós usamos para comer. Para colocar alguma coisa, para não cair no chão a sujeirinha. A faca, nós usamos para cortar os alimentos, né? Dividir o alimento. O garfo, a gente usa para levar o alimento até a boca. A colher também, para levar alimentos que são líquidos ou pastosos. A sopa, o mingau, a gente leva até a boca. Então, são objetos. E se a gente for observar a textura deles, né? Tem copo descartável, copo de alumínio, né? Olha o copo descartável que a Prô está aqui na mão. Tem o copo. E esse copo descartável, depois que a Prô termina de usar, a Prô joga fora. A Prô não reutiliza ele. Mas o copo de vidro, não. O copo de vidro você bebeu, lava e depois pode usar de novo. Assim como o prato, o garfo, a xícara e a colher. Mas todos esses aqui têm esses objetos também que são descartáveis, né? E aí a gente precisa jogar fora, tá certo? E aí também a gente precisa ter cuidado nesse momento agora com esses objetos, né? E aí, ó, pensando que vocês estão indo para a escola, né? Um grupo vai uma semana, na outra vai outro grupo. Vocês precisam estar alertas com relação a isso. Porque tem objetos lá que vocês vão estar na escola que não podem ser compartilhados, né? O copo, a garrafa, a colher que o seu colega está usando, você não pode mexer. A gente também não pode compartilhar batom. Ó, Prô está com batom aqui. Não pode compartilhar batom. Não pode compartilhar talheres, né? Não pode de jeito nenhum. Não só pelo Covid, né? Mas também por outras doenças. A gripe, até a cárie. Se uma pessoa, né? Que tem um buraquinho no dente, beber água num copo, numa garrafa, e ela tiver cárie, outra pessoa, né? Pode também, o bichinho, né? A sujeirinha pode se instalar lá no dente de outra pessoa, né? Ou então aquele sapinho, né? Que às vezes as crianças compartilham, vocês compartilham um copo. Então não pode mais. Agora, menos ainda. Se antes não podia, agora é que não pode mesmo, por conta do Covid, né? Então, lá na escola, nada de compartilhar copo, tá certo? Nem talher, nem batom, nem máscara. Máscara piorou. Aí que não pode mesmo. Cada um tem que ter o seu, tá certo? Aí coloca o nomezinho na garrafa de vocês, na máscara, para não compartilhar, para não trocar, não confundir. Tá certo? E aí, só para a gente retomar, né? Relembrar, e já ir finalizando nossa aula, né? A gente viu que tem objetos que são comuns ao longo do dia, né? Por exemplo, escovar o dente. A gente faz isso de manhã, de tarde, de noite. Tomar banho, de manhã, de tarde, de noite. Tomar um cafezinho também, você pode tomar o café de manhã, de tarde, de noite, né? O macarrão, você pode... De manhã, eu não acho legal, né? Comer macarrão. A gente, na nossa cultura, está acostumada a comer macarrão na hora do almoço ou na hora da janta, né? Lanchar, a mesma coisa, né? Ou biscoito recheado. Tem gente, tem criança que leva para a escola o biscoito recheado. Mas talvez não seja muito saudável. Talvez seja melhor levar uma fruta, né? Ou um biscoito sem recheio, de água e sal, igual o da música. Né? Biscoito de água e sal. A gente come, né? Lancha à tarde. E biscoito recheado também não é um alimento legal para a noite, né? É um alimento melhor para a tarde, porque você vai conseguir queimar, né? Gastar essa energia do biscoito, porque ele tem muito açúcar. Dormir, né? Ler a historinha aí. Dormir, realmente, né? Não é tirar a soneca. A soneca a gente tira de dia. Mas dormir, realmente, nós dormimos à noite, né? A não ser que a pessoa, o papai, a mamãe trabalhe, né? Como médico, enfermeiro, né? Segurança, vigia, que aí tem que... Os horários são diferentes, né? E aí tomar outro cafezinho, né? O café da noite, o café da manhã. E aí a gente faz nesses horários, tá joia? E aí lembrando que nós precisamos ter o cuidado com esses objetos, né? Tanto as escovas, quantas toalhas, quantos objetos que a gente usa para comer e beber. A gente precisa cuidar, né? Para não compartilhar, para não contaminar. E para lembrar e para finalizar nossa aula, né? Aproveitando que a Pró falou sobre isso, sobre esses cuidados que nós temos que ter. A Pró trouxe a turma da Mônica aqui para alertar vocês, né? Lembrando, já que a gente está voltando às nossas aulas. Então a gente precisa ter muita... Ser muito... Como é que eu posso dizer? Tem que cumprir direitinho os combinados dos protocolos de segurança. Para ninguém ficar doido, tá certo? Então primeiro, ó. Lembrar de lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver, usa o álcool em gel, né? E aí, nada de passar a mão no olho, a mão na boca, no nariz, né? A mão pode estar suja. Então se você acabou de lavar, pode limpar. Lavar no banheiro, né? Ó, quando for tossir, quando for espirrar, proteger, né? Com o lenço, com o antebraço, né? Para não espirrar em cima de alguém, né? Ter a etiqueta respiratória, né? E aí, ó. Manter o distanciamento, né? De outra pessoa, né? Para evitar que você chegue muito perto da outra pessoa. E manter os ambientes abertos, ventilados, né? Então deixar as janelas abertas. Não ficar no ambiente fechado muito tempo, com muita gente. Evitar isso, certo? E o por último, ó. Se alimentar bem, né? Comer direitinho. E não compartilhar os seus objetos pessoais com outras pessoas. Tá jóia, gente? Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A Pro gostou bastante, né? Espero que vocês tenham aprendido muita coisa. E nós nos vemos na próxima aula. Tá jóia? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.